Tipo Havana, mano, foda com essa dama, ah, 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 um Quer ir pra Cancun, filho da peste, ha, 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 ha Nego meu bando, saudade, lacose, boné pro lado, quisana, quisó, quisão Um chup igual a Malum, não chamo de Romana, agora é só bu, oiê, ah Tipo Havana, ah, mano, foda com essa dama, ah, 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 um Quer ir pra Cancun, suíça e cavista pro Lago Azul